Juro, não preciso, não preciso, não preciso minha vida Deus me livre, gostei I can deal with the bad nights Um, dois, verde e sol caem Falo um do ser só, sou falo do ser a mais feta Dessa corrida aqui tudo sempre é muito bad I'd leave here, but every touch is lalala It's true, lalala I got your bitch thing in English I can deal with the body, my baby, why you look? Mañana desayunamos frutelos Y si la cosa pa matar la curiosidad Y si la hacemos de indecente te pongo a romeo Sando, me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Por ti, por mí Por ti, por mí Por ti, por mí Por ti, por mí No, 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 no Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.